Oi lores, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore e no vídeo de hoje é dia de cesta vegana. Para o restaurante de hoje escolhemos o Piccolo e Cucina do antigo Vaca Ateliê Culinário e também o antigo Boteco Vegan. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e comentar o que acharam e sugestões de próximos lugares veganos para a gente conhecer. Vamos lá? Vou começar falando um pouco sobre o lugar. O lugar é um lugar comandado por mulheres, então todas as atendentes são mulheres e a chefe é a Camille, que também é uma mulher. E o lugar é totalmente vegano, então qualquer opção que você escolher é uma opção vegana. Eu vou começar pelos prós aqui nesse vídeo e depois eu vou falar um pouquinho dos contras. Vou começar pela acessibilidade do local então. Para onde eu moro não foi um local de fácil acesso. Eu consegui chegar lá com dois ônibus e andar um pouquinho para chegar no local, mas na volta foi mais complicado. Então para chegar até o local foi tranquilo, mas para voltar não foi tanto. Lembrando que eu moro na zona norte, então dependendo da zona que você mora aqui de São Paulo, vai ser mais fácil, mais difícil a acessibilidade. No meu caso, foi intermediária. Chegando no local então, as paredes elas são super rústicas, o local ele segue todo um conceito. Então a primeira diferença dos outros restaurantes é que você precisa reservar um horário e deixar no nome de alguma pessoa, falar quantas pessoas vão, para quando você chegar você ter a sua mesa reservada. E chegando no restaurante, o cardápio ele não é um cardápio convencional, que é numa folha. Ele é um cardápio de QR Code, então ele é bem mais atualizado, tem uma proposta bem legal, que é super diferente já de outros restaurantes. Aí você lê esse QR Code e você tem acesso ao cardápio e aos valores. Então nesse restaurante ele serve desde lanches e comidas do antigo Boteco Vegan, né, que são as coxinhas, os risoles, até massas artesanais e molhos artesanais feitos pela Camille. O pedido então, ele foi feito de 4 coxinhas e 4 risoles, então é um combo, né, que vem ali. E depois pedimos também uma lasanha de presunto queijo vegano, claro, e um rondelle, do mesmo sabor da lasanha. E um suco do dia, que era manga e framboesa. Então o que foi que eu achei? A coxinha foi a melhor coxinha vegana que eu já comi. E o custo-benefício dela é bem legal, é um combo com 4 coxinhas e sai por 6 reais cada uma. Então é um valor super legal, ela não é uma coxinha pequena, é uma coxinha mais ou menos desse tamanho. Então é uma coxinha grande até e o sabor dela é muito gostoso. Então eu adorei a coxinha, foi o salgado. O que eu mais gostei foi a coxinha. Se você for até o Picolicocina, não esqueça de provar a coxinha do local. O risole, então, que a gente também pediu, é muito saboroso. Ele tem um gosto característico de risole mesmo. Se você já comeu risole de presunto e queijo, vai comer essa versão vegana. Ela não vai deixar nada a desejar, ela tem o mesmo gosto e consegue ser melhor. Então, além dela manter as características do risole tradicional, né, de presunto e queijo, ela tem um sabor mais aguçado ali, de defumado, ela é bem gostosa. Esse local, a especialidade, pelo que eu pude notar, é no presunto e queijo vegano e realmente é muito bom. E agora, falando um pouco sobre a lasanha. A lasanha, quem pediu foi meu namorado, não foi eu, mas eu experimentei pra gravar vídeo pra vocês. Ela era muito boa. A massa era super macia e o recheio era muito gostoso. Era o mesmo recheio do salgado, né, do risole, e o mesmo recheio do meu rondele, e era muito bom. Já o meu rondele, eu gostei ainda mais que a lasanha, só que o porcelo, ela vem menor. A lasanha, ela vem numa cumbuca mais ou menos desse tamanho, e então vem uma porção maior. E o meu rondele foi o mesmo preço que a lasanha e veio três unidades. Então, eu recomendaria, apesar do rondele eu ter achado ainda mais gostoso, eu recomendaria vocês comerem a lasanha, se for pra escolher entre os dois. Também tem outras massas, como o guinote, e o lugar é realmente especializado em massas. O local também conta com uma música ambiente, que combina bastante com a casa mesmo. E é uma música bem relaxante, bem gostosa de se ouvir. Torna a experiência ainda mais incrível, e o atendimento das meninas é maravilhoso. Elas são super simpáticas. Elas te convidam aí a entrar, sabe, e deixam você um pouco menos deslibido, porque no meu caso eu sou muito tímida. Então, assim, as meninas, elas são excelentes. Agora, vamos falar então um pouco sobre os contras. O principal contra, na minha visão, é que o restaurante é bem elitizado. Então, tem os 10% da casa, uma coisa que eu gostaria de falar aqui no vídeo. Então, não vá contando certinho o dinheiro, porque tem os 10% ali. Pelo atendimento, pelo que eu vi, esses 10%, você pode não pagar. Não é obrigatório que você pague, você pode pagar menos, como 5%. Mas, se você quiser ali pagar os 10%, tem os 10% que já vem incluso ali, né? E, além desses 10%, também a comida, ela é bastante cara. O que eu notei do cardápio, que é um pouco mais acessível, assim, em comparação a outros lugares veganos de lanches, é os lanches. Tanto o pão ali na chapa, com presunto e queijo, quanto o hambúrguer de polpeta, quanto as coxinhas e os risoles, que foi o que eu achei o melhor custo-benefício, foi a coxinha e o risole. A coxinha vem 4, acaba saindo por 6 reais cada uma, e o risole vem 4 e acaba saindo por 7 reais cada uma. Eu achei um excelente custo-benefício, e realmente o sabor é indescritível, é a melhor coxinha e risole que eu comi. Até comparado à época que eu não era vegana, então é muito bom mesmo. O contra seria mesmo o valor. É um restaurante que dá sim pra você se programar, separar um dinheiro e ir, mas não é um restaurante barato, tenha isso em mente. Você vai gastar em média de 60 reais a 130, então realmente não é um lugar barato. Então no vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado da Picoli Cucina, e vejo vocês no domingo. Tchau! Tchau!